Cleoneia voltou bem feliz para casa. Ela foi a ganhadora da promoção Amor Maior da loja Lenita. Levou um carro zero quilômetro. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Ainda mais, eu ganhei esse carro, né, bem no dia das mães. Muito bom, eu agradeço a Deus, né, por ter ganhado esse carro. É uma loja muito boa, né, as vendedoras, as ótimas pessoas, né, que me atendeu. E eu ganhei pouco cupom, guardei esse cupom e no dia das mães coloquei lá na sexta-feira. O sorteio foi realizado no dia 8 de março, véspera do dia das mães. Quem comprou na loja a partir de 50 reais, ganhou um cupom e pôde participar. Foi uma promoção que começou em novembro do ano passado e culminou com o dia das mães. A campanha Amor Maior Lenita, que tinha como objetivo contemplar um cliente que comprasse na loja acima de 50 reais. Finitos cupons, foi difícil a gente contar. Foi assim, a urna daqui foi cheia, as pessoas vinham comprar, gostavam de concorrer, né. Isso tudo foi muito interessante. E a loja Lenita, ela tem o prazer de fazer isso, mesmo que seja uma pessoa, de ser contemplada, né, com carro, que não é pouca coisa, né. Ganhar um carro hoje, né, proporcionar uma grande alegria a uma pessoa. O carro foi entregue nesta terça, em Lucas do Rio Verde. Cleoneia foi receber o prêmio com o seu marido. Cleoneia foi receber o prêmio com o seu marido.